E ainda no Nordeste, foi dada a largada para a construção da nova escola de formação de sargentos de carreira do Exército. O campo de instrução marechal Newton Cavalcante foi construído ainda na Segunda Guerra Mundial. Hoje ele funciona como base de treinamento dos soldados de 23 quartéis de Pernambuco. Agora, o terreno vai dividir espaço com um novo centro de treinamento de sargentos. A escola vai centralizar a formação dos sargentos de carreira do Exército, que hoje em dia é feito em vários locais do país. Além do alojamento para 7 mil pessoas, o local vai contar com Vila Olímpica e Campo de Tiro. E vai formar sargentos nas áreas de saúde, aviação, música e topografia. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a pedra fundamental da obra. A instrução melhor centralizada será melhor administrada, poupando recursos e garantindo uma melhor formação para esses jovens que se voluntariam a entrar para o nosso Exército brasileiro. Ganha o Nordeste, ganha o Exército, mais do que tudo, ganha o nosso Brasil com essa escola que nasce com tudo para ser uma das melhores do mundo. O anúncio da escola foi feito em outubro do ano passado, depois de uma seleção que reuniu outras cidades. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, destacou a importância da escola de sargentos para a região. Essa iniciativa do Exército homologa a sua histórica ação como um polo indutor de desenvolvimento econômico e social, motivando a geração de empregos e de renda, impulsionando a economia local, o que, por certo, resultará em inúmeros benefícios para a população. Exército homologa a sua história.